E eu não poderia deixar de conversar com o vereador Ricardo Pimentel, presidente da Câmara Municipal aqui de Itaberaba. Presidente, uma noite festiva aqui no Espaço Dona Jamorim, uma exposição de quadros do nosso grande artista plástico, Wilson Ramos, nosso querido Inho. E aqui em cima hoje, a gente está acompanhando aí o concurso de fotografia de pessoas que estão tirando as suas fotos aí pela cidade, trazendo todas essas exposições, fotografia amadora aqui da cidade. É um presente, é um aniversário da cidade. E eu gostaria que o vereador falasse um pouquinho dessa exposição e dessa noite festiva hoje. Bem, a exposição de Wilson Ramos, conhecido como Inho, faz parte da comemoração aniversária da cidade, pois Itaberaba está comemorando na próxima segunda-feira 135 anos de emancipação política administrativa. E a Câmara Municipal está fazendo a sua programação, que é a exposição inicialmente de Wilson Ramos. e nós promovemos um concurso de fotografia amadora, que é o resultado do trabalho que vocês estão vendo aqui no primeiro piso da Câmara Municipal. No piso inferior, nós temos a exposição de Inho, que é uma exposição muito bonita de quadros do artista da terra, de uma pessoa que todos nós conhecemos, sabemos o seu valor, e está expondo a sua obra. Uma verdadeira obra de arte, que nós devemos nos orgulhar, tem temas relacionados à nossa cidade, temas relacionados à nossa cultura, temas relacionados ao nosso estado. Vimos aí vários tipos de temas que estão expostos hoje. São temas importantes, a gente pode até se afastar aqui um pouquinho, mostrar aqui o casario, né, aqui da cidade de Itaberaba, é o concurso de fotografia amadora. Muitos participantes, vereador? Me surpreendeu a participação das pessoas nesse primeiro concurso de fotografia amadora. Foram 36 inscritos, com, se eu não me engano, 48 fotografias. Fotografias, como você percebe, fotografias belíssimas. Nós temos aí artistas da terra, que têm condições de crescer mais a partir do momento em que o poder público incentiva esse trabalho. A Câmara Municipal criou um espaço cultural Donald Amorim no ano passado, que frequentou aqui mais de 5 mil pessoas, passaram pelo espaço cultural Donald Amorim no ano passado. Esse ano nós estamos reabrindo esse espaço. Nós estamos trazendo de volta a população para estar na Câmara Municipal. Porque o que acontecia no passado, antes da minha gestão, é que nós tínhamos esse espaço, um espaço grande, mas que não era usado. A população não frequentava a Câmara, não visitava, não vinha ver o que estava tendo na Câmara. Hoje nós inauguramos esse espaço cultural. Vamos ter outras exposições. Já temos exposições programadas aí até o mês de junho, de artistas da terra, inclusive, e também artistas de fora do nosso município, que têm nos procurado, que querem colocar suas obras expostas aqui na Câmara Municipal. É um grande presente, uma grande valorização da cultura. E isso é muito importante para a cidade, que está comemorando aí 135 anos de emancipação política e administrativa. É na próxima segunda-feira. Isso. Segunda-feira, 8 horas da manhã, nós vamos ter aqui uma sessão de Câmara com entrega de títulos de cidadania a pessoas que moram em nossa cidade, porém, nasceram em outro município. E essas pessoas que têm relevante serviço prestado à nossa sociedade serão contemplados com títulos de cidadania. Também será decidido quem são os ganhadores do primeiro concurso de fotografia amadora da Câmara Municipal de Itaberaba. Nós teremos, após a entrega da premiação do concurso de fotografia, uma homenagem a um funcionário aqui da casa. E na segunda-feira, vamos dar aí um exemplo de cidadania, de democracia, dando posse a 14 novos funcionários da Câmara Municipal. Funcionários esses que foram aprovados no último concurso público e vão estar aí tomando posse na segunda-feira, complementando a programação da Câmara do aniversário da cidade. Então, quero convidar toda a população, a todos vocês, que estejam presentes na solenidade de aniversário da cidade, da comemoração 135 anos de emancipação política administrativa, que é muito importante para todos nós. Parabéns, então, pelo trabalho de vocês, vereador Ricardo Pimentel, presidente da Câmara. Está muito bonita a exposição, o concurso também. E vamos torcer aí para que um desses aqui seja o eleito na próxima segunda-feira. E uma grande semana também de aniversário da cidade. Fica o seu abraço e os seus votos de felicitações ao aniversário da cidade. Eu tenho que agradecer também aos funcionários da casa, aos funcionários do Poder Legislativo, que eles, na verdade, quem tem contribuído muito com esses eventos, foram os funcionários que organizaram todo esse concurso de fotografia, inclusive colocando aqui as fotos, arrumando. Então, eu queria parabenizar todos eles que têm se empenhado, têm demonstrado amor e afinco ao Poder Legislativo a partir do momento que eles se dedicam ao trabalho. Então, quero aqui, em nome dos funcionários, agradecer, em nome deles, a todo esse evento, a todo esse grandioso evento, a essa coisa bonita que vocês estão vendo hoje. Obrigado, presidente. TV Piemonte, um ano, nas comemorações dos 135 anos de Itaberaba. Obrigado. Obrigado.